E aí, galera, PJ do Jota Quest, aqui, conforme prometido, um pouco atrasado, mas cumprido, vou tentar ensinar a galera a tocar em contar alguém. A historinha rápida da música, cara, é que essa música, ela tem quase uns 17 anos, e acho que ela foi a primeira música, assim, no Jota Quest que a gente gravou. Mas chega de conversa, eu vou tocar ela aqui, parte A da introdução, e vou tentar explicar da melhor maneira possível, porque nunca dei aula na minha vida de baixo, e muito menos se eu fiz videoaula no YouTube. Então, grilo, solta aí pra gente tentar. E aí 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 Tchau, tchau Então se eu quiser pegar, por exemplo, na versão do MTV ao vivo, nosso CD e DVD, eu já começo a fazer umas coisinhas diferentes, muito mais percussivas do que ser harmônicas, porque eu acho que se mudar muito a levada, até mesmo criar uma harmonia diferente no baixo, até tentar sair fora da harmonia dentro do contexto, às vezes fica meio pesado para a música pop. Agora eu vou fazer mais ou menos umas variações que eu faço no MTV ao vivo. Solta lá, grilo! De repente vendo assim, ouvindo assim, deve ter pouquíssima diferença. Mas o que eu faço, cara, é uma coisa percussiva, que eu não sei como explicar, eu vou fazer devagar, espero que vocês entendam. Você bate com o polegar e puxa com esses dois dedos mais um som percussivo, ó. É uma coisa muito simples, hoje em dia, não tem, todo mundo consegue fazer isso, mas você sabendo empregar fica legal. Na música fica mais ou menos assim, ó. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto